Então talvez as nossas privatizações, ao contrário de que alguns analistas escreveram em jornais de referência lá fora, em vez de ser uma sorte, correrem tão bem, não seja afinal uma sorte. Talvez a sorte dê bastante trabalho a fazer. E ela tem aparecido. Correu bem uma vez. Foi sorte. Correu bem uma segunda vez. Se calhar também foi sorte. Mas caramba, não pode ser sempre a sorte. Quando as pessoas percebem que o que estamos a fazer está bem feito, então devemos persistir, ser exigentes, não sermos piegas e não termos pena dos alunos coitadinhos que sofrem tanto para aprender. Então vamos lá. Vamos lá. Obrigado.